As empresas têm até o dia 20 de dezembro para realizar o pagamento da segunda parcela do 13º salário Entretanto, também é importante que os empregados estejam atentos ao prazo O advogado em direito trabalhista, Benjamin Veloso, explica um pouco mais sobre esse direito e como é realizado o cálculo do pagamento É um direito do trabalhador brasileiro que está no nosso ordenamento desde 1962 E hoje ele consta na nossa Constituição Federal, vigente desde 1988, como um direito social Como o próprio nome sugere, o 13º é uma décima terceira parcela dos salários que aquele trabalhador recebeu ao longo dos meses daquele ano E é possível que esse pagamento se dê de maneira proporcional Como no exemplo de um trabalhador que ingressou na empresa no mês de outubro Ele terá trabalhado em dezembro, dois meses, então ele vai receber o valor proporcional a esses dois meses de trabalho Para aqueles que trabalharam os 12 meses, vai receber essa parcela de maneira integral O advogado destaca ainda os prazos para o pagamento e o que acontece caso a empresa não cumpra com a obrigação O pagamento se dá de maneira fracionada e o primeiro pode ser feito entre os meses de fevereiro e o último dia útil do mês de novembro A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano Ou seja, hoje a empresa tem por obrigação legal cumprir esses prazos Sob pena de sofrer algum tipo de multa aplicada pelos órgãos de fiscalização do trabalho Caso também não haja o pagamento dessa parcela, o empregado pode, a seu critério, procurar um advogado de sua confiança E ingressar na Justiça do Trabalho buscando garantir a efetivação desse direito Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Gerência Regional do Trabalho em Caruaru Pelo telefone 3722-2900 Breno Austin, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê